É por isso que, na verdade, essa mudança de pensamentos é simples, mas ela não é fácil. Porque é simples, por quê? Porque se você entender que tudo o que você está vivendo hoje, agora, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, está intrinsecamente ligado ao que você está pensando, então o raciocínio leva a crer ao seguinte, bom, se eu mudar o que eu estou pensando, então a minha realidade vai ser diferente. Isso é simples, mas não é fácil, por quê? Porque a mudança de pensamentos requer força, requer decisão, requer atitude, requer desapego, requer abandono, em outras palavras, vai doer. É que a destruição de toda aquela base, de todo aquele alicerce que você construiu ao longo de anos, ao qual você considera que é a verdade, ao qual você também está apegado por comodidade, há uma transformação brutal de agir que você vai ter que fazer para obter aquilo que você quer. A grande maioria das pessoas quer uma coisa que é realmente contraditória às leis do universo, que é o seguinte, eu quero fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo e obter aquilo que eu quero. Isso realmente contradiz a lei do universo, da semeadura. Você planta, você colhe. É como se você pegasse um terreno fértil e plantasse banana e você almejasse colher pera, só que nunca vai nascer pera de uma bananeira, isso é impossível. Então, por exemplo, se você tem um terreno só e você ali tem bananeira, como é que você vai fazer para poder plantar a pera nessa nossa analogia aqui? Você tem que arrancar a bananeira e fazer um buraco na terra, é só uma analogia didática, é ferramenta de entendimento. Você vai arrancar aquela bananeira e vai sair terra para qualquer lado, vai fazer uma sujeira, aí você vai ter que arrumar, como é que faz para plantar a pera, é semente, não é? Enfim, começa a ter uma mudança brutal, buscar conhecimento para saber como planta a pera. Então, é isso que no fundo as pessoas não querem, elas não querem pagar o preço que está intrinsecamente ligado àquilo que a pessoa quer. E aí, entra num tema, né, que é o ponto central desse vídeo aqui, que é a questão da procrastinação. Tem gente que entende até o que deveria fazer, tá, mas a pessoa assim, ah, Tiago, sabe o que que é? Eu ando tão cansado, então eu penso em fazer, mas eu não tenho coragem, eu sou desanimado, ou não acredito, ou começo a fazer algumas coisas, e depois paro pelo meio do caminho. Eu não consigo ter ânimo, eu não consigo ter força para poder construir aquilo que eu quero. Então, pensando nisso, né, você vai perguntar, Tiago, como é que eu faço para resolver essa problemática? Que isso que você está citando, nesse vídeo aí, e eu estou assistindo aqui agora, é justamente o problema que eu tenho. Bom, eu vou pegar só um trecho aqui da Bíblia, só para poder exemplificar essa questão de procrastinar, deixar de fazer aquilo que deveria ser feito. Por exemplo, no livro de Provérbios, uma passagem bem conhecida diz assim, Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena. As suas provisões no verão é na época da colheita. Ajunta o seu alimento. Então, acontece. Eu lembro bem, e eu já vou ir direto ao ponto, mas eu quero contar uma situação pessoal, antes de falar propriamente dito, qual é a solução para os seus problemas, se esse for o seu problema. é o seguinte, é uma pessoa que eu tenho um convívio pessoal, quem acompanha lá no meu outro canal de saúde, sabe, tive pessoas ajudando aqui, enfim, gente da minha família, no meu projeto, mas se não vier um caso aqui, porque muita gente nova, não sabe nem do que eu estou falando, eu sempre, no meu convívio pessoal, quando a pessoa me dá a oportunidade, eu sempre estou semeando sementes do bem, somente de entendimento, para fazer com que a pessoa raciocine por si só, e saia da situação a qual ela esteja. Coisas que eu já superei na minha vida, e eu ensino as pessoas a superá-las também. Então, eu falei assim, olha, preciso fazer isso, 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 você é uma pessoa que trabalha bem, eu estava falando, e ela falou assim, sabe o que é, Thiago, o que acontece? Eu sou uma pessoa que até quando alguém me chama para trabalhar, eu trabalho de carteira assinada, eu trabalho para as pessoas, eu trabalho bem e tal, às vezes para ganhar uma mixaria, mas quando fala em trabalhar para mim mesmo, trabalhar por conta própria, trabalhar eu comigo mesmo, eu sou o meu chefe, aí parece que dá preguiça, parece que não vai e tal. E isso é o que cita aqui mesmo a palavra, aqui como a gente vê aqui no provérbio, ela não tem chefe, nem supervisor, e nem governante, e mesmo assim ela age. Isso acontece, pessoal, porque a capacidade, agora vem a solução, a capacidade e o objetivo do vídeo aqui, a capacidade de executar determinada tarefa, não vem de uma, não vem de um prazer, uma inspiração, nada disso. Por exemplo, ah, resolvi gravar esse vídeo aqui, porque esse conteúdo vai ajudar a pessoa que está me assistindo, eu por acaso não levantei assim, alegre e feliz, nossa, eu vou gravar um vídeo, e não sei o que, mas eu sou super animado, vim uma coisa assim de fora, do nada, para poder executar. Não é nada disso, e é o que muita gente, hoje, que deixa de fazer o que precisa ser feito, está nessa condição, está esperando, uma vontade, um momento de felicidade, para executar, e pior, quer que isso aconteça na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, não pessoal, sinto-lhe informar, mas nesse mundo aqui, dificilmente vai ser raro, os dias que você vai sentir, uma energia de fora, para poder executar determinada coisa, não, o que transforma, o que executa, o que pode trazer aquilo que você quer, é uma decisão, você é tipo assim, você acorda, porra, eu não estou com a mínima vontade, de fazer aquilo que eu quero, isso é totalmente, aquilo que precisa ser feito, eu estou, eu estou triste, eu estou desanimado, mas mesmo assim, eu entendo que isso aqui, precisa ser feito, então eu decido fazer mesmo assim, é aquela história, da Santa Corja, que levanta e anda, que anda, chora, mas anda semeando, ele anda chorando e semeando, andando, chorando e semeando, isso sim é uma pessoa forte, é uma pessoa que decide, então, o processo de deixar de procrastinar, exclua esse pensamento, de vir um ânimo, de dentro de você, não, você vai ter que decidir fazer, mesmo sem ter vontade nenhuma, porque você entendeu, que tem pessoas te esperando, que Deus deu uma série de talentos para você, e que se você não executar, nada nem ninguém, vai poder tirar da situação, do lugar que você está, é uma decisão.